Richard Sharpe, presidente da rede britânica BBC, se demitiu nesta sexta-feira. A renúncia ocorre após Sharpe ficar encurralado por um conflito de interesses a respeito de sua nomeação para o cargo. Um relatório afirma que Sharpe, um ex-executivo do setor bancário que assumiu o comando da BBC em 2021, violou as regras ao não relatar que havia auxiliado o então primeiro-ministro Boris Johnson a obter um empréstimo de US$ 996 mil. Sharpe foi nomeado pouco depois da concessão do empréstimo para comandar a Corporação Pública de Rádio e Televisão. No comunicado em que divulgou a demissão, Sharpe admitiu a quebra das regras de conflito de interesses para altos funcionários do Reino Unido, mas explicou que foi algo inadvertido e não material para sua nomeação para a BBC. Sharpe vai deixar o cargo no final de junho para que o grupo tenha tempo de encontrar um novo presidente.